Nesse vídeo eu vou te ensinar formas alternativas que você pode usar o BT Eye Gloss da Bruna Tavares, mas também vou te dar uma dica de como você pode usar ele da forma mais óbvia que tem. Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você não sabe, BT Eye Gloss Glass é um gloss para os olhos que a Bruna Tavares lançou. O efeito que ele deixa no olho, esse efeito aí espelhado, esse efeito molhado, tá super em alta, super na moda ultimamente. E esse é um efeito que é muito usado em editoriais de beleza, desfiles de moda. Ele reflete assim, um brilho maravilhoso, como se fosse da pele mesmo, sabe? É aquele efeito wet, aquele efeito molhado mesmo. Esse produto, ele deixa os nossos looks muito mais modernos e ele é um produto polêmico. Muita gente gostou, muita gente também não gostou desse produto. E nesse vídeo eu vou estar te mostrando as formas diferentes que você pode usar ele. E também alguns truques pra usar ele como gloss para olhos mesmo, que é a função principal dele, né? Então, se você gosta de vídeos que a gente dá dicas assim de como usar determinado produto, já deixa seu like aqui nesse vídeo pra mim, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de assunto. Vamos lá então! A primeira forma que eu vou usar o BT Eye Gloss vai ser da forma convencional, a forma pela qual ele foi criado mesmo, que é justamente usar ele para gloss dos olhos. Mas pra isso eu tenho algumas dicas pra falar aí pra vocês. A primeira delas é, antes de vir com a sua sombra, antes de vir com o BT, você aplica um primer para olhos. Eu não tenho primer próprio para olhos aqui, então eu vou aplicar um primer facial, torcendo para que dê certo. Eu vou aplicar pouquinho e espalhar bem por todo o meu olho. Nesse passo, você pode usar também o BT Velvet, né? Da Bruna Tavares, que eles são primers para olhos também. Inclusive, eu tenho até um aqui, mas eu não queria usar ele, porque eles deixam cor, né? Eu queria fazer uma maquiagem assim, meio monocromática. Vocês vão entender aí como eu vou fazer. E aí depois, você pode aplicar qualquer sombra de qualquer textura no seu olho. Você pode aplicar uma sombra líquida, você pode aplicar uma sombra em pó, você pode aplicar até mesmo batom aí pra fazer a sua maquiagem dos olhos. E é exatamente o que eu vou fazer hoje. Como eu falei pra vocês, eu quero uma maquiagem monocromática, então eu vou estar aplicando aqui esse batom, que eu estou usando na minha boca, nos meus olhos. E esfuma com um pincel de esfumar. Gente, vocês não sabem a merda que eu fiz. Como vocês sabem, eu uso óculos, né? Então, sem óculos eu não enxergo nada. Por exemplo, a tela aqui do meu celular, eu tô enxergando tudo embaçado. Então, quando eu tava gravando mais cedo, eu parei de gravar o vídeo, porque eu gravo por takes. E aí, eu fui apertar de novo, achando que eu tava parando o vídeo, mas na verdade eu dei play. Então, eu saí, peguei um item de maquiagem que eu tinha esquecido de pegar pra trazer pra gravar o vídeo, sentei, apertei de novo, achando que eu tava dando play, mas na verdade eu tava parando de gravar o vídeo. E eu gravei o take todo, gente, conversando sozinha, porque o negócio não tava gravando. Então, ficou uma parte sem gravar, ainda bem que foi só uma parte, ainda bem que eu vi hoje ainda. Então, eu retirei toda a maquiagem dos meus olhos. E fiz novamente pra vir aqui fazer essa parte com vocês, porque ela é importante, vocês precisam ver ela na prática, tá? Então, não reparem aí, porque agora tá à noite, eu acabei de chegar do serviço e eu vou regravar essa parte pra vocês. Eu acho que só por causa disso, você já deveria se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, né? Porque olha o trabalhão que esse vídeo tá me dando. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, a primeira forma de usar ele é a forma óbvia, é justamente para o que ele foi criado. Então, para não sujar o aplicadorzinho dele, eu vou aplicar aqui na minha mão o produto. E com um dedo, eu vou pegar o produto e aplicar no meu olho e o outro dedo eu vou usar pra esfumar. A dica pra você que vai aplicar esse produto, só pra fazer aí essa técnica wet nos olhos, é você aplicar, depois que você veio com a sua sombra, aplicar o BT Eye Gloss entre o seu côncavo e a sua pálpebra fixa superior. Dessa forma aqui, ó. Apliquei com o dedo e vou esfumar com o outro, levando essa sombra até aqui pra cima. Porque assim, gente, aplicando acima do côncavo, só evita dele ficar manchando a sua sombra embaixo. Evita de sair o produto também. E aí também é essa parte aqui que ela vai estar em evidência, né? Essa parte que a gente vê. Então o produto já vai estar em evidência, ficando aqui em cima. E aí você dá batidinhas pra espalhar, pra esfumar, mas se você gostar de um efeito assim mais pá, você não dá batidinhas, tá? Você dá só um pouquinho pra dar uma espalhadinha. Olha, gente, o efeito que dá no olho. E a segunda forma que você pode usar o BT Eye Gloss, já não é a forma mais óbvia dele, é você usar ele como se fosse uma colinha pra glitter. Vou explicar. Agora que você já tá aí com a sua pálpebra feita, sua sombra e tudo mais, você passa um pouquinho do BT Eye Gloss aqui de novo, e vai vir com o dedo aplicando ele. No caso, eu vou aplicar ele só aqui no meio da minha pálpebra móvel agora. E dá uma batidinha pra ele assentar aqui, ó. E agora, de glitter, eu vou usar esse aqui, Cristal, da Visela. Se eu não me engano, o meu é na cor Touro. Isso mesmo, na cor Touro. E a dica é você fazer esse passo, gente, com um pincel de esfumar, porque deixa muito mais bonito. Vou pegar o mesmo pincelzinho que eu esfumei, o meu olho, e aplicar bem em cima de onde eu apliquei o BT Eye Gloss, tá? Apenas pressionando. Se você não sabia dessa dica aí, de usar o BT Eye Gloss como colinha pra glitter, eu acho que eu já mereço que você se inscreva aqui no meu canal, né? Aqui sempre tá rolando muitas dicas de beleza pra vocês, então corre e já se inscreve pra não perder mais nenhuma. Passei um rímel aqui nos meus olhos, e esfumei também o batom aqui na minha pálpebra inferior. E agora, a gente vai passar pra próxima dica. Vou prender aqui o meu cabelo pra isso. A próxima forma que você pode usar aí o BT Eye Gloss é fazendo a Glass Skin. É justamente aí a pele de vidro, vai refletir aí como se fosse um vidro mesmo. Dando aquele efeito de pele de passarela, sabe? É usar como se fosse um iluminador mesmo, gente. Ó, aplico aqui na minha clavícula pra dar destaque pra esse ossinho aqui, que é uma parte mais levantada, e vou dar batidinhas pra dar uma espalhada nele aqui com o meu dedo mesmo, tá? Ó, vocês conseguem ver daí o brilho, gente? Olha a diferença de um lado pro outro. Ai, que lindo! Vou passar um pouquinho aqui no meio do meu ombro também. E aí, você pode usar ele como iluminador também no seu rosto. Eu vou usar ele aqui, ó, só nas minhas têmporas. Passar um pouquinho aqui, ó, e vou espalhar com o meu dedo de novo. E aí, vocês conseguem ver, gente? Não tô vendo se na câmera tá aparecendo, porque agora eu tô sem óculos. Mas eu espero que vocês consigam ver aí esse efeito que ele deixa. O segredo do BT Eye Gloss, gente, é dar batidinhas. Se você arrastar, se você fizer isso aqui, ó, você vai tirar o produto que está por baixo, vai marcar, sabe? E a próxima forma que você pode usar o BT Eye Gloss é usar ele como gloss para a boca, gente. Olha só. Esse aqui, ele é um produto que, como vocês viram, ele reflete muito. Poucos gloss de boca eu vi que dá esse efeito aí. Então, pra isso, pra eu não sujar o meu aplicador, gente, eu vou passar mais um pouco aqui na minha mão e vou aplicar ele na minha boca com o dedo, dando batidinhas também. O batom que eu tô usando é o mesmo batom que eu esfumei os meus olhos. Mudei aqui de lado pra vocês verem a diferença que o BT Eye Gloss faz quando a gente aplica ele. Pra vocês verem também aqui com a iluminação natural, como que ele fica. Deixa eu tirar aqui o meu óculos. Olhem só, gente. E me conta aqui nos comentários desse vídeo se você é do time que gosta do BT Eye Gloss ou se você é do time que não gosta. Eu vou confessar pra vocês que essa é a segunda vez que eu uso esse produto. No vídeo de resenha desse produto, que inclusive eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação pra vocês, eu não gostei muito dele. Mas, como sempre, a gente deve dar uma segunda chance, né? Então eu vim aplicando ele aqui de formas diferentes, bem diferentes do jeito que eu tinha aplicado ele a primeira vez. E eu gostei, gente. Eu gostei de ter usado ele assim dessa vez. A dica final que eu tenho pra dar pra vocês é aplicar pouco produto. Se você aplica muito produto, ele vai ficar realmente um pouco pegajosinho aí. E, enfim, eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo você no próximo vídeo aqui do meu canal, tá bom? Um beijo. Tchau.